Olá, sejam bem-vindos ao debate. E a Câmara dos Deputados discute um projeto de reforma política que pode mudar a forma como os brasileiros votam já a partir de 2018. A proposta de emenda à Constituição prevê o chamado distritão. Nesse modelo, cada estado ou município vira um distrito eleitoral e são eleitos os candidatos mais votados. Não são levados em conta os votos para o partido ou a coligação. É criado um fundo com recursos públicos para bancar as campanhas dos candidatos. A PEC estabelece que a partir de 2022 seria utilizado o sistema distrital misto, uma mistura entre o sistema distrital e o sistema proporcional de lista fechada. Essa proposta é fruto das intensas negociações que foram feitas desde que a reforma política foi apresentada no Congresso. Bom, diante de tantas sugestões, o debate vai discutir aqui as diferentes propostas de reformas para o sistema político brasileiro. Contamos aqui no estúdio com a presença de Geraldo Tadeu Monteiro, cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também conosco aqui está o Jairo Pimentel Júnior, que é também cientista político e professor na Fundação Escola de Sociologia e Política AFESP de São Paulo. Obrigado aos dois pela presença. É um prazer recebê-los aqui para tratar desse tema tão importante e também já trazendo informação aí de que para as regras, para as próximas eleições valerem, essa votação tem que acontecer e todas as regras estarem definidas até a primeira semana de outubro. Então já começo perguntando para vocês, essa discussão está acontecendo lá em Brasília e a votação tentando ser articulada às pressas, Jairo? Olha, faz quase três décadas que a gente discute reforma eleitoral e o pessoal está querendo aprovar agora, no último mês, alguma coisa. E tentando aprovar uma coisa que é contrário a tudo o que foi discutido nos últimos 30 anos, que é tornar a política menos personalista e mais partidária. Com o distritão ou semidistritão, como eles estão querendo aprovar, a gente dá um passo atrás. É um consenso dentro da academia. Eu fiz uma pesquisa junto a cientistas políticos, especialistas da área, que colocaram de forma veemente que o distritão não é a melhor opção, porque ninguém votou no distritão, na minha pesquisa, como uma opção para essa reforma política. Apenas os parlamentares, mais especificamente a Câmara, têm interesse nesse modelo. Por quê? Ele favorece a reeleição de quem lá está e a gente sabe que há o interesse dessa reeleição porque há um escândalo de corrupção levando com que os deputados se mexam para garantir a sua vaga no próximo mandato. Geraldo, essa pressa se justifica? Então, a Câmara quer aprovar de uma vez, nem mesmo o Senado está tão interessado em aprovar essa proposta. É, porque os Senados já são eleitos pelo voto majoritário. Então, para eles, eles já são eleitos num distrito que é equivalente ao Estado, através do voto majoritário. Para eles, não muda nada. O que vai mudar é a forma de eleição dos deputados e federais, estaduais e vereadores. Ela parte de uma falsa premissa. A ideia de que o sistema proporcional é ruim em si mesmo. É o sistema mais utilizado no mundo, o sistema de representação proporcional. 36% dos países adotam o sistema proporcional. E fala-se muito daquela história de você elege um, você vota em um e elege o outro. Esses casos são relativamente raros. Se você pegar o universo, a cada eleição municipal são eleitos 62 mil cargos. Entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. E os casos de puxadores de votos, estilo Tiririca, É o efeito Tiririca que muitos falam. Quando um candidato acaba levando muitos votos, você acaba puxando a roda e alguns outros para o mesmo partido. Mas isso não é a regra do sistema. Eu fiz uma simulação. Qual seria o resultado das eleições de 2014 com o Distritão? E na minha simulação, 91% dos eleitos pelo sistema proporcional seriam eleitos pelo sistema do Distritão. O que nos permite dizer que o sistema proporcional é bastante representativo. Outro problema é que no sistema do Distritão, os votos que forem dados aos candidatos derrotados serão simplesmente jogados fora. Eles não entram em nenhuma conta. Ao passo que, quando você faz a eleição pelo sistema proporcional, praticamente todo o voto conta. Porque ele entra na lista, ele é usado para o cálculo das cadeiras. Então, há uma perda muito grande. E é, como disse o Jairo, é um passo atrás. Porque significa, na prática, o fim dos partidos políticos como entidades eleitorais. Mas qual o interesse, então, dos deputados nesse sentido? E eu acho que até justifica um pouco esse impasse, essa falta de consenso nessa discussão, um pouco disso. E pensando para o outro lado, a gente tem acompanhado ao longo dos últimos quatro anos, principalmente, uma demanda muito grande das ruas. A população querendo participar mais, querendo entender até um pouco mais, e que tem um sistema um pouco mais compreensível. O que justifica, então? E como tentar entender essa pressa nesse momento? E a gente vê se o sistema que está sendo discutido, ele não atende a maioria da população? Olha, a questão do Distritão ser agora preferido é porque você limita o número de candidaturas, os partidos vão lançar menos candidatos, as campanhas vão ser mais baratas, mas quem decide quem vão ser os candidatos a concorrerem aos cargos é uma elite partidária. É a elite que dentro de cada partido vai falar eu vou concorrer a 70 cargos a deputado federal em São Paulo e vão ser esses 70 que vão ter os recursos que eu vou conseguir, seja do fundo partidário, seja do fundo de financiamento da democracia, que é o nome que dão a esse fundo de financiamento da campanha eleitoral de 3,6 bilhões de reais. E isso afunila a disputa. Quer dizer, você coloca cartas marcadas para dizer quem é o candidato do partido de fato, dando mais chances para aqueles que lá estão permanecerem e continuarem, e fechando as portas para candidaturas avulsas, candidaturas de menor expressão que podem concorrer e de repente ganhar a eleição dentro da lógica que hoje dá do voto de lista aberta, que o voto do partido se transfere para outras lideranças que estão disputando. Muito bem. Bom, além do plenário, duas comissões da Câmara podem votar relatórios sobre a reforma política. Em um dos colegiados, os deputados discutem uma proposta que acaba com as coligações nas eleições proporcionais e cria aí uma cláusula de desempenho, o que pode reduzir aí o número de partidos. Na outra comissão, pode ser votado um texto que, entre outros pontos, regulamenta a distribuição dos recursos do fundo eleitoral entre os partidos e os candidatos. Quem fala com a gente agora sobre os trâmites da reforma política é a Basília Rodrigues, repórter da rádio CBN. Basília, bem-vinda ao debate. Já começo perguntando a você como estão as negociações por aí nos bastidores, nos corredores em Brasília. Bem-vinda. Oi, muito obrigada. E também olá para quem está acompanhando o programa. Bom, aqui nos bastidores, todo dia a gente encontra uma palavrinha nova na boca dos parlamentares. A gente falava do distritão, do distrital misto, aí do nada começaram a falar de um semidistrital. e hoje a palavra de ordem aqui em Brasília é falar sobre o semipresidencialismo. Ele não está previsto nessa proposta de reforma política que está sendo discutida aí na Câmara, mas há um ou outro parlamentar de peso falando sobre o parlamentarismo e o semipresidencialismo já com uma cláusula de transição começando em 2018. A gente já tem aí um acaboço complexo de medidas que estão sendo discutidas na reforma política, mas não satisfeitos os parlamentares e inclusive um debate que vem do Palácio do Planalto, então é os ministros e o próprio presidente Temer estão fomentando também aí essa discussão sobre sistema eleitoral quanto ao modelo que a gente quer para a partir de 2018, já agora, se é um presidente ou um parlamento ou dois ao mesmo tempo. Pois é, Basília, essa discussão, como a gente falava aqui no iniciozinho do programa, parece que no lugar de começar um consenso e a gente aprofundar as discussões, cada hora se revira e se reabre, se traz um novo vocabulário como você está trazendo para a gente. Eu vou voltar aqui para o estúdio e já volto a falar com você. Geraldo, o semipresidencialismo, o parlamentarismo, a gente já não teve lá atrás uma decisão também no voto popular que decidiu-se que a gente queria o presidencialismo como regime para governar o país? Sim, inclusive duas vezes, em 1963 e em 1993, não é isso? Foram duas derrotas do parlamentarismo. Eu acho que é um indicativo de como essa reforma política está sendo feita de afogadilho. Eles estão correndo por quê? Porque sabem que no ano que vem nós vamos ter, as pesquisas hoje estão anunciando que os eleitores em média estão na faixa de 25 a 30% dos eleitores vão votar nulo e branco. Eles declaram isso nas pesquisas. Então, isso é um índice três ou quatro vezes maior do que foi o índice de votos nulos e brancos em 2014. Então, há uma indisposição, uma má vontade do eleitorado com esses políticos que estão aí. Então, eles estão procurando fazer tudo o possível para se defender. Agora, vamos pensar o seguinte, um sistema parlamentarista funciona com partidos fortes, partidos que garantem maioria, o governo sai da Câmara, A Câmara, ela cria o governo. Então, ele não é separado. A figura do presidente é uma figura decorativa, pode ser decorativa, como é o caso da Alemanha, pode ser uma figura forte, como é o caso da França, esse é um modelo a ser definido. Mas, imagine que nós poderíamos ter sido governados por Eduardo Cunha. Ele era presidente da Câmara, ele tem voto dentro do Congresso Nacional e se fosse um regime parlamentarista, havia uma possibilidade de o Eduardo conhecer primeiro-ministro. Hoje, o Rodrigo Maia elegeu-se aqui no Rio de Janeiro com 55 mil votos. Ele poderia também, num regime parlamentarista, se tornar presidente do Conselho, primeiro-ministro, com 55 mil votos. Eu não sei se isso melhora a representatividade da classe política. Como é que você vê isso, Jairon? Olha, a gente pode pensar nessa lógica de que um candidato da Câmara Federal poderia ser um primeiro-ministro, algo assim, porque ele venceu a eleição dentro da Câmara. Mas, a dinâmica do parlamentarismo também coloca as eleições, antecipa um pouco as eleições do primeiro-ministro nas eleições para o Congresso, para a Câmara. Então, quando se lança os candidatos da Câmara, já se lança também o nome do primeiro-ministro que vai encabeçar. Então, seria muito difícil a gente ver um Rodrigo Maia, um Michel Temer, presidente, primeiro-ministro do Brasil. Porque, justamente, no debate público, quando são lançadas as candidaturas dos partidos para o parlamento, é que se define quem vai ser o primeiro-ministro de cada partido. Então, na prática, como acontece na Inglaterra, quando tem a votação distrital, para ver quem vai levar mais cadeiras e quem vai conquistar a possibilidade de indicar o primeiro-ministro, já se sabe de antemão quem vai ser o primeiro-ministro indicado. Então, é difícil com esses nomes que não têm apelo popular chegar assim a ser primeiro-ministro. Então, uma observação, isso exige partidos muito fortes, muito disciplinados. Porque existe ali um nome, em geral, é o líder que já é líder do partido. precisa haver um consenso dentro do partido para que ele seja representante. é preciso muita disciplina partidária. O parlamentarismo só funciona desse jeito e não é o que a gente está vendo no Brasil. E muitos analistas colocam, eu concordo em parte, no Brasil a gente já tem uma espécie de parlamentarismo. Porque o presidencialismo de coalizão exige um esforço conjunto dos partidos para a manutenção de um presidente no poder. Veja o que aconteceu com a Dilma. Como ela não teve uma base de apoio necessária, mínima, para reter o impeachment, ela sofreu praticamente um voto de desconfiança, que é o que acontece no parlamentarismo. E o Temer hoje conseguiu barrar a investigação no STF justamente porque tinha essa base. Então, o voto de desconfiança que existe no parlamentarismo, em certa medida, também já existe no Brasil, sobretudo quando se trata de investigações em relação ao executivo. Nossa, aqui tem um maior poder de articulação também, de conseguir ter uma rede de suporte maior. Agora, voltando a Brasília, quero chamar a jornalista Basília Rodrigues que conversa com a gente da Rádio CBN. Basília, a gente sabe que nessa discussão sobre a reforma política também tem sido levantado um alerta em relação à representação de minorias ou de outros grupos que talvez nesse novo sistema caso aprovado não sejam representados. Por exemplo, o deputado Jean Wyllys, de que forma isso tem aparecido também nas discussões nos bastidores, de que forma uma nova aprovação de uma reforma política pode simplesmente só reforçar a velha e já conhecida política com os velhos e já conhecidos personagens? Os caciques de todos os partidos têm dito que é mentira dizer que a votação de maneira majoritária na Câmara dos Deputados vai só reforçar aquele mais votado, aquele que conseguiu reunir mais recursos na sua campanha e assim ser mais conhecido, ser mais votado, enfim, manter aí no poder quem já está mesmo. Quem está hoje lá na Câmara dos Deputados desafia esse discurso, diz que não é isso que vai acontecer, pelo contrário, vai ser privilegiado o voto do brasileiro, ele vai estar de fato votando em quem vai ser eleito para a Câmara dos Deputados, há quem adote um meio termo, faço uma ressalva nesse discurso, diz que é bom o voto majoritário na Câmara dos Deputados porque acaba com aquela figura do puxador de votos. você votar em quem vê, mas acabar elegendo quem você não vê, como votar no Tiririca, mas trazer com ele o Valdemar Costa Neto. Tem até algumas histórias de bastidor, um parlamentar do Acre, eu ouvi isso de uma fonte lá no Tribunal Superior Eleitoral, que nem ele votou nele mesmo como deputado, mas ele foi eleito porque na divisão de votos que foram para o partido e não para a pessoa, ele foi favorecido com essa divisão, o coeficiente eleitoral e acabou sendo eleito deputado pelo Estado do Acre, mas nem ele mesmo votou nele e outras pessoas também não, porque ele de fato não foi o deputado mais votado. O que a gente escuta ali nos, não só nos bastidores, mas no discurso público mesmo dos parlamentares, é que está errada essa avaliação de que a votação majoritária na Câmara dos Deputados e estão fazendo valer o mais votado, vai consagrar o que a gente já tem aí na política, os mesmos nomes, mas não é a avaliação dos partidos menores, a gente vê ali partidos como o PSOL ou até que está chegando agora mesmo, encontrando o seu lugarzinho mais perto da janela nesse trem político, eles estão com medo de serem riscados do mapa, porque sabem que não tem voto suficiente para competir, para se igualar com um cacique que já está bem conhecido da população. E você falava, a gente estava conversando sobre semipresidencialismo e parlamentarismo, uma coisa é certa, ouvindo cientistas políticos de várias vertentes, se isso for aprovado, a gente sabe da dificuldade de ser referendado pela população, mas se isso for aprovado, vai ser um parlamentarismo à la brasileira, vai ser o presidente da república e um primeiro-ministro, tem alguns até que avaliam, disputando ali o comando do país, não vai ser o parlamentarismo da rainha da Inglaterra, que assume o seu papel decorativo, chefe de estado e o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, e trazendo para a nossa realidade. A gente tem um presidente da república que, quando era vice-presidente, então, presidente Dilma Rousseff, reclamava dessa figura decorativa. Será que o presidente eleito pela maioria dos votos vai topar ficar ali só como rainha da Inglaterra? Do poder parlamentarista? Aí, por isso que eles dizem, não, vamos adotar o semipresidencialismo. Então, vai ser um parlamentarismo a lá brasileira. Muito bem lembrado pela Basília Rodrigues aquela declaração que ficou já para a história do vice-decorativo. Será que, em meio a tanta discussão nesse momento tão acalorado de reforma política, de crise econômica, a gente precisa de um presidente decorativo? Será que é isso que o Brasil precisa, Geraldo? Olha, eu acho que, no nosso caso, nós somos tão presidencialistas que quem tem o maior poder na Câmara é o presidente da Câmara. Se você olhar, todo o poder que ele tem segundo o regimento, então a gente tem uma tradição presidencialista, as pessoas entendem o sistema, elas sabem como lidar com esse sistema e, obviamente, num país de dimensões continentais como o Brasil, uma pessoa não pode virar primeiro-ministro com 55 mil votos, obviamente. Ele tem que virar, ele tem que ser chefe de governo, chefe de Estado, que no caso, o presidente, com 54, 55 milhões de votos. Essa é a regra, um país de dimensões continentais. A gente não pode tentar brincar com isso. A gente sabe que tem aí uma, digamos, uma antiga vontade do PSDB em colocar o parlamentarismo de novo na pauta. Mas hoje aparece claramente como uma tentativa de se distorcer a vontade popular. E sobre a outra questão que a Basília também comentou com muita propriedade em relação às minorias. Como é que você vê isso, Jair? A gente sabe que muitos grupos que têm demandas sociais não fazem parte da grande parte da população, que não vão conseguir juntar votos suficientes na maioria da população e podem ser prejudicados. Os pequenos partidos ideológicos, sobretudo os de esquerda, que sofrem mais dentro dessa nova modalidade de estritão, porque não conseguem atingir individualmente um número suficiente para ele conseguir cadeiras, mas coletivamente conseguiriam, conseguem e têm representação por causa disso. Então, esses partidos que apelam mais para questões coletivas, ideológicas, sofrem mais no sistema que favorece o cultivo do personalismo. E quando eu disse no começo por 30 anos nós debatemos como diminuir o personalismo na política para torná-lo menos partidarizado, eu estava falando justamente disso. Ao invés de a gente fazer uma reforma eleitoral que pudesse fortalecer os partidos, a Câmara está discutindo uma reforma eleitoral que fortalece as pessoas. E o que acontece? Por que isso é perigoso? Porque qualquer sistema político que foque no personalismo pode descambar no populismo, pode descambar numa autocracia, numa ditadura. enfim, as pessoas podem se deixar seduzir por lideranças personalistas, isso num cenário onde a política é criticada, é mal vista, pode levar as pessoas a acreditarem que essa liderança é o salvador da pátria. A gente já viu isso no passado. Não é o que a gente deseja para a democracia. Não só no Brasil como em outros países também. E pensar um país com mais de 200 milhões de habitantes centralizar o poder e as decisões em uma pessoa apenas, isso é muito perigoso. Bom, numa entrevista polêmica ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Lúcio Vera Lima do PMDB da Bahia disse que o financiamento público das campanhas não é uma garantia de que não teremos caixa 2. Essa é a percepção dos demais opositores ao projeto também, Basília? Voltando a chamar você e conversa com a gente, dando um pouco mais dos bastidores das discussões sobre reforma política. Não, não é essa a percepção. Até quem está votando pelo financiamento público admite que a eleição não está imune às práticas ilícitas. Reduz a possibilidade. E aí eu puxo por uma frase do João Santana, que é o ex-marqueteiro do PT. Fazer campanha eleitoral é coisa cara. E ali, no depoimento dele com a Mônica Moura, a esposa, a Polícia Federal, ao juiz, Sérgio Moura, eles explicando aí essa engrenagem, falando como é caro fazer uma campanha eleitoral, que é lidar com o convencimento da população dentro e fora do Brasil, eles que também tiveram algumas campanhas em outros países. Então, de tão gigante essa campanha, a forma, esse modelo que nós estamos acostumados aqui, como eleitores e como políticos, a gente não vê uma mudança de mentalidade. então, seria fazer mais com menos, gastar menos, convencer pelas minhas ideias, não pelo Santinho, pelas viagens que eu vou fazer até a cidade do eleitor. Então, uma percepção mesmo de bastidor, ainda que eles, no debate público, digam que o financiamento, essa nova fonte, né, de financiamento vai ajudar a reduzir as chances de caixa 2, de fato, nos bastidores, eles admitem que não vão conseguir enterrar as práticas ilícitas. É como dizer que a Lava Jato poderia acabar com a corrupção. Mesmo ali no início da investigação, 2013, 2014, já tendo alguns operadores da propina, né, ainda não tinha chegado da classe política, mas tendo alguns operadores da propina colocados na mira, nem assim eles se sentiram intimidados e deixaram de cometer essas práticas ilícitas. E mesmo com a Lava Jato chegando mais ativamente aos políticos que recebiam esse dinheiro e aos empresários que davam esse dinheiro, nem assim eles se desfizeram das práticas corruptas. Então, a gente pode estar aprovando o financiamento público e já tendo um fundo partidário que é o dinheiro que serve para o dia a dia dos partidos. Enfim, inovando na forma legal de conseguir esse dinheiro para abastecer as campanhas públicas, mas não se curando desse mal que é a corrupção do famoso Caixa 2. Para mim e para os bastidores, é o que a gente escuta, não é a garantia do fim da prática de corrupção nas eleições. Só é mais dinheiro mesmo. Geraldo e Jairo querem complementar um comentário sobre Caixa 2? Ah, sim. Eu acho que é incrível como é que os políticos praticamente confessam. Dizem, olha, vai ter Caixa 2, mas eles são partícipes desse processo. O que houve no Brasil foi um escândalo. De 94 para 2014, houve uma inflação de cerca de 500% nos gastos de campanha. Isso está documentado. Quanto a inflação de 66%. O nosso gasto na última eleição foi de 4 bilhões e 800 milhões de reais. E hoje, o que está previsto para o gasto em 2018 são 3,6 bilhões do fundão, 800, quase 900 milhões do fundo partidário, que eles turbinaram também. Então, já voltamos aos 4 bilhões e 500. E mais o horário eleitoral, que só é gratuito para os partidos. Ele é pago, são cerca de 600 milhões de reais, que são gastos em horário eleitoral, compensação tributária. Então, nós temos hoje as eleições mais caras do mundo. Pois é. Importante a gente lembrar disso na hora de apoiar ou não uma discussão como essa. A gente precisa encerrar esse bloco agora, mas já aproveito, me despeço da Basília Rodrigues com uma excelente participação no debate de hoje. Muito obrigado por ter contribuído aqui para o nosso programa. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Bom, você de casa, não sai daí. O Jair e o Geraldo continuam comigo aqui no estúdio. A gente volta daqui a pouco falando um pouco mais sobre o que a gente espera como brasileiros dessa reforma política. Não sai daí. O debate está de volta para falar de representação política. A criação de um fundo público para o financiamento de campanhas eleitorais é uma medida adotada em muitos países. Por aqui, a proposta discutida na reforma política que está tramitando na Câmara dos Deputados de um fundo com 3,6 bilhões de reais para financiar campanhas é considerada polêmica e já foi muito criticada. Diversos organismos internacionais que acompanham os sistemas eleitorais reconhecem que o uso de recursos públicos pode ser uma iniciativa capaz de reduzir a influência de interesses empresariais e até mesmo atividades ilegais sobre a administração pública. Há uma compreensão entre pesquisadores de que campanhas irrigadas com doações irregulares não transparentes exercem efeitos danosos sobre as instituições democráticas. Mas o cenário de crise econômica que o país vem enfrentando com déficit fiscal tanto no âmbito federal quanto em alguns estados provoca uma reação imediata na população, claro, quando falamos de gastos públicos com partidos e campanhas. No segundo bloco desse debate, então, vamos falar aqui sobre as diferentes formas de participação popular na política e o que podemos esperar em um futuro próximo. Para falar sobre isso, contamos aqui no estúdio com a presença de Geraldo Tadeu Monteiro, cientista político e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também conosco está aqui o Jairo Pimentel Jr., que é cientista político e professor na Fundação Escola de Sociologia e Política AFESP de São Paulo. Bom, falando em financiamento nas últimas eleições municipais, muitas pessoas físicas puderam doar recursos para os candidatos que apoiavam, que foi uma novidade para muitos. Quais aprendizados podemos tirar dessa experiência, Jairo? Olha, as campanhas ocorreram bem, né? Parece que os partidos não sentiram tanta falta assim dos recursos da iniciativa privada, das empresas e surgiram acontentos, sobretudo, as campanhas de televisão. Tivemos aí alguns problemas em termos de participação eleitoral, o nível da chamada alienação eleitoral aumentou. Muita gente deixou de votar por diversos motivos. Ou votou em branco. Ou votou em branco. Mas não necessariamente por ausência de campanha, mas porque o contexto político era crítico aos políticos, né? Retomando as jornadas de junho até o impeachment da presidente Dilma, a gente tem um contexto de mobilização das pessoas contra a classe política. E isso explica em boa parte o aumento da alienação eleitoral. Mas, de uma forma geral, comprovou-se em 2016 que a ausência de recursos privados de empresas não comprometeu de maneira alguma a iniciativa das campanhas eleitorais. Tivemos um sucesso eleitoral em termos de participação. Enfim, isso nos faz questionar será que precisamos desses recursos agora, desse fundo para mobilizar para campanhas eleitorais de um montante tão grande que poderia ser utilizado para outras questões, sobretudo num contexto de déficit orçamentário. Será que precisamos gastar tanto com campanhas eleitorais quanto está sendo pedido? Eu acredito que não. Acho que o fundo é necessário, acho que é válido, mas a gente tem que relativizar os valores e, sobretudo, pensar em sistemas eleitorais que sejam mais baratos e dessa forma contemplem um montante de recursos públicos menores para financiar a democracia brasileira. Pois é, nesse momento em que tanto se fala em crise, em salários atrasados, em diversos estados, em níveis estaduais e também em nível federal, o governo federal, a União falando em crise, em déficit, investir esse dinheiro para financiar campanha política não vai ter grande parte do apoio da população, né, Geraldo? Com certeza a população está vendo os serviços públicos deficitários, você vê corte de bolsas do CNPq, você vê diminuição do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, por um lado, e, por outro lado, os deputados destinando 3 bilhões de reais. Só para a gente ter uma noção de comparação, por exemplo, nos Estados Unidos existem fundos públicos para campanha eleitoral de presidente, mas esses fundos são da ordem de 98 milhões de dólares. Então, um candidato a presidente que tenha uma representação nacional, ele pode solicitar fundos públicos, mas 98 milhões de dólares. É claro que a campanha americana para presidente ano passado custou 2 bilhões de dólares, mas existem fundos públicos, nesses países existem fundos públicos na Inglaterra, nos Estados Unidos se financia a campanha, no Canadá se financia a campanha, só que na França, por exemplo, na última eleição, os franceses gastaram 60 milhões de euros, o que dá aí mais ou menos, sei lá, 240 milhões de reais. A França, que é um país rico, a Inglaterra gastou 190 milhões de libras na sua eleição. Então, porque eles têm sistemas que são justamente mais baratos. O voto é distrital, os distritos são menores, portanto, o custo das campanhas é muito reduzido nesse sistema. Bom, falamos aqui já da insatisfação da população que vem crescendo no país desde 2013, a gente lembra aí, fizemos até um debate recentemente aí, lembrando os quatro anos pós-protestos de 2013, a gente também falou aqui um pouco sobre o descontentamento de grande parte da população em relação à política, à descrença, também na abstenção nas últimas eleições. A gente vai assistir agora a um vídeo do Candidate-se, é um programa que está na internet disponível para todo mundo assistir, que é fruto da parceria entre o apresentador a Lei Youssef e a Mídia Ninja e funciona como um radar em busca de novas lideranças políticas através de uma série de entrevistas. É bem interessante, a ideia é trazer entrevistados que estejam pensando sobre esses assuntos que estamos trazendo aqui e, claro, fazer uma provocação para saber se eles seriam candidatos nas próximas eleições. O trecho que a gente assiste agora é da entrevista com o empresário de São Paulo, Facundo Guerra. Veja aí. Você não seria um ótimo candidato? Você não cogitaria se candidatar diante desse caos que a gente está vivendo? Jamais. Não me candidataria porque, primeiro, eu acho que eu não tenho isso dentro de mim. Eu não quero falar por ninguém. E eu também, eu já não acredito mais nessas hierarquias de poder. Eu não acredito que eu faria qualquer tipo de diferença porque, da maneira como o sistema político brasileiro está montado, você tem que se corromper em algum grau para conseguir ocupar um cargo público. pelo menos na minha interpretação. Se não existir uma reforma política urgente e demolidora das instituições, eu acho que qualquer pessoa bem-intencionada, e eu não tenho nenhuma outra razão para ocupar um cargo público se não uma boa intenção, porque dinheiro eu já tenho. Poder, eu tenho poder dentro da microesfera onde eu atuo. Então, não tem sentido, eu não vejo outro sentido a não ser tentar melhorar a minha cidade, do meu país. Mas se eu tentasse entrar dentro da política convencional, praticamente, ou eu seria corrompido, ou eu me corromperia, ou eu seria corrompido, ou eu seria encostado de lado. Eu não consigo, eu sou daquela geração de brasileiros que não acredita mais na política tal como ela existe nos dias de hoje. Pois é, vale a pena assistir o restante dessa entrevista e das outras também do projeto. Estão todas disponíveis lá no perfil do Mídia Ninja no YouTube. E o que o Facundo traz, acho que representa boa parte da população, a gente está falando muito aqui sobre reforma política, já falamos um pouco sobre essa população que não se vê representada, que está descrente, eu acho que está bem sintetizado aí na fala dele. Mas diante da falta de opções no atual quadro partidário, um grupo de cientistas políticos, acadêmicos, empresários e ativistas decidiu também criar um movimento que traga novas propostas, ideias para a cena. A ideia é focar na criação de novas oportunidades de participação e nas pessoas que possam revitalizar o ambiente político no Brasil. Desde então, o movimento intitulado Agora tornou-se um ponto de encontro para pessoas de perfis variados. O que as une é a vontade de dar uma nova cara à política no país baseada nos princípios de inclusão social, responsabilidade fiscal e modernização das políticas públicas? A gente conversa agora então aqui no debate com o Humberto Laudares, que é um dos fundadores do Agora sobre as propostas do grupo. Humberto, bem-vindo ao nosso programa. Como é que vocês pretendem então influenciar a política mesmo sem ser um partido político? A gente ouviu há pouco a fala do Facundo trazendo aí boa parte da população brasileira representada, eu acho, no que ele diz de não acreditar nesse sistema. Qual a proposta de vocês? Como vocês podem fazer a diferença? Sim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Canal Futuro, é um prazer. O Agora, na verdade, é um movimento da sociedade civil que está vendo um cenário político bastante conturbado de um lado, por outro lado uma descrença, mas também uma radicalização muito grande da política e as pessoas sempre buscam soluções muito, querem soluções fáceis, rápidas, mas de certa forma vai para uma radicalização gigantesca da política que é de certa forma perigosa aí no nosso entender. Então, a gente propõe o movimento da própria sociedade civil para se engajar numa discussão de uma agenda pública para ter impacto nessa esfera pública. Quando a gente fala esfera pública, não necessariamente na política institucional, pode ser no trabalho de cada um, nas empresas, na sociedade civil, mas também em algum momento todo mundo gostaria de servir ao público, seja como técnico ou não. E, obviamente, algumas pessoas teriam interesse em se candidatarem e entrarem na política institucional, porque é onde a gente tem mais poder de influência, ainda mais no momento que as pessoas não acreditam nas que estão aí. Bom, a gente vê em alguns casos jovens que entram para a política com novas propostas, acabam se adaptando às velhas formas de fazer política. O que precisa mudar? Como mudar, então, esses processos? Muitas vezes a gente vê um grupo com boas intenções nas frente ao sistema já institucionalizado que tem que acabar se enquadrando para conseguir fazer alguma diferença. Esse é sempre o desafio quando o sistema tem que sentir os perversos. E uma coisa interessante do agora é que tem um conjunto de pessoas bastante experientes nas suas áreas de atuação e que, para fazer essa mudança no Brasil, que vai precisar fazer uma mudança institucional, ou seja, de leis, de sistemas, para a política ser um pouco mais habitável, digamos, para pessoas que querem apenas atuar no ponto de vista de transformação da área pública, vai precisar de uma certa quantidade de gente. Não adianta você chegar sozinho no Congresso ou sozinho no partido político e falar ah, eu vou fazer. Não, você precisa de pessoas que compartilhem esses valores e trabalhem juntos para essa transformação. é por isso que, ao mesmo tempo, você tem um discurso muito fácil radicalizado, um trabalho, um desafio muito grande de mudança institucional e isso demora um tempo, um pouco mais médio prazo. Mas, sem pessoas com convicção de que esse é o rumo para o país, dificilmente sairemos do atoleiro que nos encontramos hoje. Humberto, volto aqui para o estúdio já, falo com você em seguida. Geraldo, o sistema político brasileiro tem espaço ou como tem espaço ou como criar espaço para iniciativas como agora e tantas outras da sociedade civil que querem contribuir mais para a política? Não, o espaço não está dado. O espaço tem que ser criado pela mobilização das pessoas, como é o caso aqui desse movimento agora, de outros movimentos. A cidadania no Brasil é muito diversificada. A gente tem uma ampla rede de ONGs, de movimentos sociais, de canais de participação, desde consultas e audiências públicas, até fóruns de discussão, conferências nacionais. Ou seja, há uma grande tradição já no Brasil de participação que não é só institucional. A nossa própria Constituição já prevê essa participação popular. Sim, você tem inúmeras oportunidades de participação, até como o Facundo Guerra disse, ele pode influenciar no dia a dia dele, na empresa dele, na cidade dele. Ele não precisa ser um político. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos que as pessoas de bem se candidatem. e principalmente, acho que uma coisa que o Humberto falou, que eu destaquei, que as pessoas compartilhem valores. Porque hoje, a política no Brasil é puramente pragmática. É a negociação pela negociação. É cargo por verbo, por apoio político. As pessoas não perderam a noção de valores. É preciso ter um senso ético e político para que a gente possa cobrar dos políticos. Olha, você tem posições públicas sobre tal assunto. Você não pode sair fazendo negociação. Então, é importante que, para renovar, a gente pense que as pessoas de bem têm que entrar na política também, preencher os postos institucionais, influenciar na legislação, em cima de valores ou causas, promover valores. Bom, o Geraldo falou um pouquinho sobre ocupar os espaços que não estão dados, mas que podem ser conquistados. E tem aquela velha premissa, Jairo, você concorda de que se você não participar, alguém vai decidir para você? A população precisa ocupar o espaço que é dado pela democracia, que é a capacidade de se fazer ouvir, seja no voto, seja nas manifestações, seja nas suas declarações junto às pessoas próximas, não precisa ser uma macropolítica, mas na micropolítica, no dia a dia, como você se relaciona com o outro, como você vê o outro, também você está fazendo política. Política é uma coisa necessária, talvez um mal necessário. Se a gente fosse bonzinho, a gente não precisaria de política, a gente não é tão bonzinho assim. Nós somos seres que temos posições positivas e negativas. E a política vem para acomodar as nossas negatividades, neutralizar, institucionalizar, mas as instituições ou a melhora das instituições não é o único caminho para melhorar a nossa democracia, para fazer o nosso sistema melhorar. A gente precisa também de que as pessoas façam parte disso. Eu lembro aqui que, por exemplo, se a gente pensar em reforma política, o sistema distrital misto é lembrado por ser um sistema alemão de primeiro mundo, mas é utilizado também na Venezuela. O que tem diferente Alemanha e Venezuela? A cultura política. Então, a cultura política é fundamental para fazer um sistema funcionar e não só apenas as instituições fazem as coisas funcionarem automaticamente. esse ponto que você traz é fundamental que sistema algum, seja o que for, não vai mudar nada do dia para a noite. Se não for a participação e a consciência política da população como um todo, nada vai mudar. Agora, voltando a chamar o Humberto para a nossa discussão. Humberto, a gente vê que, assim como agora, a gente tem outras iniciativas, também dando um exemplo aqui, a Frente Favela Brasil, que é uma iniciativa que é um dos representantes da Sossotaíde, pode ser um dos caminhos para a diversidade na representação política brasileira, a gente pensar em grupos que têm as suas pautas bem focadas, de minorias, tentando sair um pouco da questão dos consensos gerais que os partidos apresentam hoje em dia? A gente vê que essa é uma tendência e mesmo agora, como em outros movimentos, como Acredito, frente, no Partido da Frente Favela, tenta ter a diversidade nos próprios movimentos. isso é uma coisa fundamental, acho que está bastante inserida na nossa visão de mundo, eu diria, só que aí a reforma política pode ter impactos grandes também, por exemplo, vem o distritão da vida, como que vai ser esse mesmo fundo que vocês estavam comentando de 3,6 bi, você vai dar aos partidos um cheque em branco para eles decidirem quem vão escolher, dificilmente vão ter um foco muito grande em diversidade, vão escolher os pinchas ali dos cacetes partidários e colocar recurso pesado nas candidaturas. Então, assim, do ponto de vista dos movimentos da sociedade civil, acho que tem uma preocupação muito grande com diversidade e ela é importante e bem-vinda. Mais da metade da população é composta por mulheres, mais da população brasileira bastante miscigenada, mas também tem um legado e uma herança muito grande dos afro-decedentes, mas são poucos representados na política também. Então, assim, tem uma diversidade do Brasil que precisa ser mais expressa na política brasileira e a gente tem total crença que isso é fundamental para ter uma democracia mais inclusiva. Humberto, eu preciso me despedir de você, mas antes, quem quiser saber mais sobre agora ou quem quiser iniciar um grupo de discussão em política na sua localidade, começa-se por onde? Isso, a gente recomenda o mais fácil, ir ao Facebook, Movimento Agora, contactar a gente, a gente tem um site também, movimentoagora.org e entrar em contato com a gente. A gente começou a estar no lançamento ainda inicial, mas até 2018, certamente, a gente vai ter bastante atividade no Brasil inteiro, inclusive em candidaturas que a gente apoiaria para tentar mudar a política brasileira de vez. Bem, pelo menos da nossa contribuição. Valeu, Humberto Laudaris, coordenador do Agora, muito obrigado por ter participado do debate de hoje. Obrigado a vocês. Valeu. Bom, assim como essa iniciativa, tem tantas outras Brasil afora que estão tentando mudar um pouco e fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto. A gente sabe que os projetos de lei de iniciativa popular previsto desde a Constituição de 1988 têm crescido também com efeito mobilizador das redes sociais, facilitando o recolhimento de assinaturas. O autor do projeto Voto Limpo, cadastrado na plataforma Mudamos, o advogado Marlon Reis é experiente no assunto, tendo sido aí um dos idealizadores da lei da ficha limpa. Então, para falar um pouquinho sobre os trâmites para aprovar uma lei e o distanciamento entre as discussões do Congresso e os desejos da nossa população, a gente fala com ele agora. Marlon, bem-vindo ao debate. Quero que você fale um pouquinho para a gente já, para iniciar nosso papo, no que consiste esse projeto Voto Limpo. Opa, boa noite. O projeto Voto Limpo, ele se baseia na experiência que o movimento de combate à corrupção eleitoral tem de aperfeiçoamento das regras eleitorais. A primeira lei de iniciativa popular do Brasil foi aprovada em 99, a lei 9840, e era a famosa lei contra a compra de votos, que já permitiu a cassação de mais de mil políticos desde então. Inclusive, seis governadores de Estado, com esse último do Amazonas, que foi cassado com base na lei de iniciativa popular. Então, nós avançamos nessa experiência do combate à compra de votos e queremos agora combater outra prática que é igual, está dentro do contexto e talvez seja até mais perniciosa que a compra de votos, que é a compra do apoio dos líderes. Em vez de você obter o apoio do líder por razões políticas, você obteve mensalariamente. E hoje existe um leilão político nisso, um leilão, mercado de venda de apoio, isso é um dado real. Você vai ter que ter isso em pesquisa sociológica, para a metade doutoral, existem muitos estudos sobre isso. A justiça tem poucos elementos para tratar desse assunto e muitas vezes casos concretos de compra de apoio político deixaram de ser punidos por falta de uma legislação adequada. Então, é isso que se refere o projeto. Muito bem, quero trazer esse ponto aqui para o estúdio. Já volto a falar com você, Marlon. Agora, Gerardo, essa questão a gente falava ao longo do programa sobre a necessidade de uma coalizão, de você ter maioria. Isso passa também por esse convencimento, por essa compra, muitas vezes, de um apoio político e desconstruir essa lógica. Isso também é fundamental para a gente mudar esse sistema eleitoral. Eu acho que o que é muito evidente é que nós construímos um sistema que funciona à base de dinheiro, à base de grana, vamos dizer assim. É um sistema que desde o processo eleitoral ele é alimentado por dinheiro e ele segue alimentado por dinheiro como as investigações da Lava Jato têm mostrado. Não é porque é ano eleitoral. Em anos não eleitorais a corrupção continua acontecendo porque há um sistema de... É um grande mercado de compra e venda de apoio político e realmente a gente precisa quebrar essa lógica. que ficou conhecendo com os nomes de mensalão, de Lava Jato, essas contribuições em dinheiro para você conseguir aprovar o que você quer. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo como a gente fez com a ação direta de inconstitucionalidade que proibiu as doações por empresas privadas. Foi uma grande vitória porque a gente conseguiu quebrar essa lógica do dinheiro fácil das empresas que as investigações da Lava Jato estão mostrando como perniciosa era essa iniciativa. E em outras áreas como compra de apoio de cabos eleitorais, lideranças políticas, é preciso também avançar nessa área. Bom, a gente sabe que antes de serem aprovados os projetos de lei de iniciativa popular são apreciados pelos nossos legisladores. Então, voltando a chamar o Marlon, como é que foi a experiência com a lei da ficha limpa que é tida por muitos como uma das leis que pegou, né Marlon? Pois é. A lei da ficha limpa o êxito dela está totalmente atrelada à forma como ela foi conquistada porque nós já tivemos muito retrocesso na legislação. Seria muito difícil aprovar a lei e se ela tivesse sido aprovada por algum motivo de outra forma sem essa iniciativa, sem essa grande mobilização popular que aconteceu, ela já teria sido alterada há muito tempo. Ora, estão tentando, já estão pensando em modificar a Constituição para dar um passo atrás e retornar às doações empresariais. Mudando, eles já pensam isso, imaginem o que teriam feito com a lei da ficha limpa, né? Então, essa, a forma como ela foi conquistada é que é a sua maior proteção. como é que você vê esse tipo de iniciativa, Jairo? E a gente pensar também em mobilização de iniciativas que a população se faz ou se sente mais parte também, né? acho fundamental, acho que a ficha limpa é um exemplo disso, existem outras iniciativas também fundamentais e acho que isso poderia ser aplicado numa reforma política. política. Nos Estados Unidos, a gente tem uma iniciativa que se chama Recall, que é um político não está cumprindo o que prometeu ou está fazendo o contrário do que prometeu. a iniciativa popular pode fazer uma espécie de impeachment e retirar esse governante do poder. Por que não aplicar isso no Brasil? Por que não fazer isso também uma fonte de poder popular para evitar o que é chamado de uma especulação política da campanha, né? Uma propaganda eleitoral enganosa com o Recall você cobra do governante que ele se mantenha na linha que ele prometeu inicialmente e deixa ele ali à mercê da vontade da população. Não só há quatro anos quando tem eleição, mas a qualquer momento a população pode ter essa iniciativa. Muito bem. Bom, Marlon, a gente precisa se despedir aqui e encerrar a sua participação. Queria que você desse o serviço. Quem quer saber mais sobre o Voto Limpo, sobre essa iniciativa que está aí na plataforma Mudamos, como pode participar? Bom, o mais importante é nesse momento eu quero reforçar o convite aí, fazer um convite que é público para todos os telespectadores no sentido de baixar o aplicativo Mudamos, que é uma plataforma inovadora. A gente vai botar na tela, inclusive, quando você fala o site para o pessoal de casa poder ver aí. Ótimo. o Mudamos é um aplicativo para smartphones e que permite a subscrição eletrônica de projetos de lei de iniciativa popular. É no Mudamos que está o Voto Limpo, o projeto que eu redigi. Só que tem mais outros dois projetos lá, muito bons, um sobre transparência que é partidária e outro justamente mencionando aí o que o professor Jairo acabou de mencionar. Falar é pedindo o recall no Brasil. Então, tem três projetos muito bons e já começam a aparecer os primeiros projetos de âmbito municipal. Então, é isso. Eu deixo aqui esse convite para vocês todos baixarem o aplicativo Mudamos. Muito bem. A gente colocou na tela o pessoal de casa também poder acessar mudamos.org tem aplicativo, tem também um site para você ter outras informações. Marlon, muito obrigado pela participação e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, a gente está já chegando nos minutos finais do nosso debate de hoje. Queria a conclusão de vocês. A gente está aí no meio, parece que fervilhando nesse caldeirão com tantas discussões que parece que é infindável, mas a gente tem que chegar em algum momento num consenso. A gente espera que essa discussão avance mais aprofundada e que você de casa tenha também refletido a respeito. Agora a gente está caminhando para onde, pelo que você sente, Geraldo, dessa nossa discussão. Já falamos aqui de diversas vertentes sobre participação popular, sobre o sistema eleitoral. O que a gente pode esperar, talvez, para as eleições de 2018? Olha, o debate ainda está em curso, é muito difícil a gente imaginar qual vai ser o resultado. Eu, pela experiência que tenho nisso, o Jair falou, há 30 anos nós estamos discutindo isso, eu tendo a achar que eles vão deixar tudo como está para ver como é que fica, aquele velho ditado. porque, por exemplo, no caso do Distritão, pelas minhas contas, seis partidos sumiriam da Câmara. Esses partidos, obviamente, não vão votar pelo Distritão, porque seria passar a faca no próprio pescoço. então tem, muito provavelmente, no frigir dos ovos, nós vamos ter uma manutenção do sistema atual, talvez com alguns aprimoramentos. A questão do fim das coligações, a cláusula de desempenho, porque não existe no mundo um país que tenha tantos partidos representados na Câmara como o Brasil. Aqui nos nossos vizinhos, eles têm quatro, cinco, seis, sete partidos na Câmara. O Brasil tem 25, 28. Isso muda, porque eles mudam de partido também. Então, 28, 27, é muito partido. Então, a gente, agora, eu acho que uma reforma política é um assunto muito sério para ser discutido dessa maneira, com casuísmos. Tem que ser uma reforma que vá ampliar a participação, a representatividade do sistema e a sua governabilidade também. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com essas variáveis. Jairo. Ora, pedir desculpa porque eu estou afônico, estou esse tempo todo mudando aí, mas eu vejo que pelo menos a gente serviu para a gente debater um pouco essa questão da reforma eleitoral e colocar na opinião pública temas que são relevantes. mas eu acho que a principal reforma vem da população. A população pode tirar quem está lá fazendo sacanagem, fazendo corrupção e é papel dela fazer isso, independente de qual sistema eleitoral vai ser utilizado. Tomar as rédeas da democracia neste momento talvez seja o principal e independentemente do sistema eu acredito que qualquer um que seja implantado se não houver essa tomada de posição da população não vai fazer muita diferença. Sem dúvida. Então é por aí. Muito bom. Bom, o Jário vai tomar uma aguinha agora obrigado mais uma vez pela participação Geraldo também mais uma vez aqui com a gente no Futura e fica essa provocação como o Jário disse de nada adianta a gente discutir aqui os políticos lá em Brasília se você aí também não parar para levar mais a sério a política brasileira trazer essa discussão para a sua roda de conversas em casa com os amigos com os familiares e também participar mais da nossa democracia. Fica essa provocação. O debate de hoje fica por aqui você pode conferir esse e outros episódios do nosso programa lá no Futura Play um abraço para você e até a próxima.